Cerca de 350 homens da polícia militar acompanharam a reintegração de posse da Vila Fagner Esse nome foi dado à área ocupada por invasores que pertencia ao time do Sampaio Correia A polícia disse que houve um planejamento antes da ordem de despejo para que a ação fosse pacífica com os moradores Até agora está dentro da tranquilidade, da normalidade haja vista que a polícia militar se preparou, se planejou para que tudo ocorresse dessa forma A ocupação da área aconteceu em agosto desse ano A fiscalização da ordem de despejo foi feita pela promotoria de justiça Nós não estamos tendo danos físicos de nenhum dos lados e é isso que a gente quer, cumprir mais de forma pacífica para que não haja confronto de forma alguma Diante da ordem resta apenas o desespero de quem foi obrigado a abandonar tudo e também quem teve suas casas destruídas sem saber para onde ir Não sei o que eu vou fazer, vou esperar aí, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui, esperar o que vai acontecer aí Por causa da ocupação, o Sampaio Correia teve inúmeros prejuízos O time foi obrigado a treinar apenas no estádio do Castelão ou alugar um campo no bairro do Calhau para que os treinamentos pudessem ser realizados A concentração também teve que ser realizada em hotéis da cidade o que trouxe o maior prejuízo ao clube Atualmente o Sampaio Correia está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro da Série B e vive um momento muito bom, com boas oportunidades e boas possibilidades para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano O grande objetivo agora é imaginar que com o fim dessa questão envolvendo a sede o Tricolor possa ter maior tranquilidade e dar sequência ao trabalho Restam sete partidas na Série B do Campeonato Brasileiro O Sampaio precisa de pelo menos 15 pontos para conquistar o tão sonhado acesso à primeira divisão O Sampaio precisa de pelo menos 15 pontos para conquistar o tamanho da Série B do Campeonato Brasileiro